Tá piscando tiozão, peraí que eu vou ver, tá? Então cê tá piscando, já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui tiozão na correria das entregas Acabei de encontrar com o Salatiel Tão ali abastecendo no posto estádio tiozão E aí, chegou um rapaz do meu lado e falou Ô mano, cê é um youtuber aqui de posto de caldo tiozão Falei, é nóis Então só pra você Salatiel Muito obrigado aí por acompanhar o nosso humilde canal tiozão Então aê tio, na correria das entregas sempre não podemos parar, não é verdade? Então é isso aí, esse é um salve pro Salatiel Roda a vinheta tio, é nóis Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então cê tá piscando, já sabe, tá gravando Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então cê tá piscando, já sabe, tá gravando tiozão Já tamo nós aqui na correria das entregas Você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem Poço de Caldas É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e motofilmador É nóis Esse vídeo aqui é só pra te avisar tiozão Que nós estamos com um patrocinador novo aí É a Casa das Chaves A Casa das Chaves fica ali no mercado municipal Tá, tá o endereço aí certinho Tá o telefone aí É do meu amigo Kiko Conheço o Kiko há mais de 20 anos Ele é um chaveiro 24 horas, tá Cê precisou só ligar nesses números aí Ou chamar no WhatsApp Que ele vai lá te socorrer, tiozão Então você que gosta aí do canal Barbeiragem Poço de Caldas Essa aí é a dica É... De um profissional competente Que nem o Kiko, né mano Que é um cara que eu conheço há muitos anos aí Conheço o pai dele O pai dele que era o famoso Marinho Chaveiro, né Marinho Infelizmente ele faleceu, né E o Kiko assumiu aí o ofício do pai O Kiko é sem palavras, né mano Um cara que tá no meu coração já faz muito tempo Um cara muito gente boa, muito gente fina Graças a Deus aí A gente só tem amigo gente boa, né E o Kiko aí Cê precisou de qualquer serviço de chaveiro Ele também faz cópia de chave de carro Cópia de chave de segredo De... De aqueles... Tá uma bagunça, tiozão Aqui tá uma bagunça É pra isso que serve o canal Barbeiragem Poço de Caldas Pra registrar essa rotina aqui, ó O cara do Civic deu seta pra lá E foi pra cá Tá com a seta ligada, tiozão Desligou agora Então é o seguinte É uma zona, tiozão Aqui é uma bagunça Mas é uma cidade maravilhosa Que eu curto pra caramba Que só tem gente boa Tem uns mais ou menos aí também, né tiozão Tem uns caras meio ruins aí Mas a maioria é gente boa Beleza, então tá aí os contatos do Kiko aí, ó Na descrição do vídeo também Tem os contatos aí do Kiko E é nóis, tamo junto Muito obrigado aí aos patrocinadores do canal, né Tamo aí com a Visual Film Que fez o paralama e o capacete, né Tamo aí com a Pneus Technique Estamos também com o JP Motos Não posso esquecer do Jader O Jader dá um apoio total pra nós aí E graças a Deus Né, meu, só gente boa Só gente de primeira qualidade É nóis, tiozão E tamo aí registrando a nossa rotina aí E o trans maluco de posse de calda É nóis, tamo junto Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês sempre Precisou aí de algum desses patrocinadores aí É só ligar lá, tiozão Manda mensagem Ah, eu vi o seu comercial lá no Barberá de posse de calda, tiozão Tô precisando fazer isso, isso e isso É nóis, tamo junto Glória a Deus pela sua vida Que bom que você tá aí pra receber mais uma palavra do Senhor Uma palavra muito do céu, muito abençoada pra você Voltar naquele Salmo 81 que eu já falei um dia desse atrás aí Mas numa outra parte ele fala Ah, versículo 13 e 16 Agora ele fala Ah, se o meu povo me escutasse Se Israel andasse pelos meus caminhos Verso 16 Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo E com o mel retirado da rocha Eu pessoalmente o satisfaria Acho tão bacana isso No momento em que nós decidimos andar nos caminhos do Senhor No momento em que nós decidimos Decidimos ouvir a sua voz Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o melhor dessa terra Tá escrito lá em Isaías No momento em que nós decidimos Que nós escolhemos Ouvir e andar nos caminhos do Senhor Qual que é a parte de Deus? Ele mesmo vai nos sustentar Ele mesmo vai nos satisfazer Eu acho bacana isso daqui Eu pessoalmente vou te satisfazer É, é, sabe? Religião é um negócio longe Religião é um negócio de criatura e Deus Cristianismo é perto Cristianismo é filho e pai É o pai desejando pessoalmente Satisfazer os seus filhos As necessidades e até mesmo desejos do coração Que você escute Deus Que você ouça o Senhor Que você ande nos caminhos dele Para que ele possa fazer isso daqui Na sua vida Te dar o melhor O melhor trigo O melhor mel Te satisfazer pessoalmente Ele se envolver com a sua vida De tal forma Que a sua vida é uma vida De plena satisfação Não estou falando Que nunca vai ter um probleminha Não, não, não Mas você vai experimentar De uma satisfação Que o Senhor mesmo Vai providenciar na sua vida Amém? E aí Oh, happy day Hey Happy day Oh, happy day